Em nome do Espírito Santo, estamos aqui em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. A adorar e agradecer, bem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor. Ao Seu dispor, Pai. Iluminados pela Palavra de Deus, pelo texto básico da campanha da Câmara Clínica Cristiana, meditaremos os últimos passos de Jesus até Sua morte. Que a Graça de Deus nos acompanhe durante toda esta paese, no caminho da vida e da ressurreição. Vamos cantar a ouvida da campanha? Acaba a campanha e nós não conseguimos. Jesus Cristo anunciava por primeiro, no novo reino de justiça, e nós também cá na terra, louvemos a Santa Cruz. E nós também cá na terra, louvemos a Santa Cruz. Primeira estação, Jesus é condenado a morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela Graça de Santa Cruz, que é Jesus Cristo. Amém.